Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje gente, e hoje é dia da gente fazer paródia Ou seja, hoje a gente vai fazer mais uma vez a interesseira, tá ligado? O vídeo passado que foi esse aqui ó, era a interesseira muda, onde eu chego com a minha XJ6, com a minha moto potente E tento dar em cima das meninas, mas é tudo brincadeira entre eu e meus amigos Inclusive meus amigos se vestem de mulher e a gente brinca Então, entenda, isso é só uma paródia relacionado ao quadro do meu amigo Mike021 O Mike ele faz o desafio das interesseiras com as mulheres, aquilo lá sim, é o quadro sério Esse aqui é o quadro comédia, que é pra zoar ele, é uma zoeira entre amigos e que vocês curtiram muito, tá ligado? Então gente, hoje vai ser diferente, hoje a gente não vai fazer interesseira de moto, de motinho, de motão Hoje mano, hoje a gente vai fazer com o Kungol e com o Camaro E no caso a gente vai, já vai deixando o like aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, de paródia, de comédia Deixa muito like aqui, se inscreva no meu canal se não é inscrito mano E mano, partiu fazer essa brincadeira que vai ser muito legal Fui! Bom rapaziada, já encontrei a primeira mulher aqui mano, uma loira, ali na frente, será mano? Será que o gol vai dar conta? Oi! Tudo bem? Olá! Tudo bem? Tudo bem! Então moça, eu queria dar uma volta de carro pela cidade E eu comprei esse carro agora há pouco, novo E eu não conheço nada da cidade, você não quer dar uma volta comigo, tomar um sorvete? Esse carro! Hã? Esse carro aqui! Esse carro! Ah! A diva! A diva! Esse carro aqui! Eu não tô entendendo nada do que você tá falando Eu não tô entendendo nada do que você tá falando É que eu quero ir em carro, em digitado, em barulho, em barulho É o problema é meu carro? É Por quê? É velho Velho? Velho Meu carro não é velho não, você tem algum carro que tá falando do meu? Não Se quiser, eu compro o carro É, você não vai ser comigo por causa do meu carro então Não É, sabe? Você é um interesseiro, viu? Você vai ficar sozinho pela sua vida Certeza que você não quer vir aí mesmo? Não quero Bom, rapaziada, você viu aí o jeito que ela me tratou, mano Agora é o seguinte Agora a gente vai buscar o Camaro E eu quero ver se o tratamento vai ser igual Demorou? Quero ver, hein, mano Bom, rapaziada, agora a gente tá de Camaro, tá ligado? Agora eu quero ver, mano Qual que vai ser a reação daquela menina, daquela mulher Se ela vai ser igual ao gol Ela não quis andar com o gol Mano, essa eu quero ver Já estamos chegando perto, certo? Vamos ver se ela vai ter coragem de entrar no Camaro Oi, moça, tudo bem? Tudo bem Tudo bem mesmo? Você não entende? Então, eu tô... Eu tô querendo dar uma... Calma, moça Eu acabei de comprar esse carro Oh, meu Deus! Acabei de comprar esse carro E eu não conheço nada na cidade, sabe? Pô, eu tô enganando Hã? Já? É, eu tô na cidade Muita aí, então Você só ajusta o banco aí pra você Vai elétrico, quer ver? Uou! É beuriful É elétrico É elétrico É Então, veste a cinta aí Oh, meu Deus! Que medo! Então, moça Você anda sempre por aqui? Sempre Sempre? Toda vez! Uau! Você é nova por aqui? Você conhece o bairro? Você sabe me explicar? Aham O que é isso, moça? Olha aqui Olha aqui? Tirei, dredo Entendi Tirei, dredo Tirei, dredo Gostou da nave? É Gostou mesmo? Aham Entendeu Nossa Olha o ronco Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Kick fire! Aham Aham Oh O que foi, moça? O que foi, moça? Não, moça, não vai descer não, moça, não vai descer não, sabe o que você fez? Você é uma interesseira, eu que tava no Gol Preto, agora eu vou pedir pra você sair do meu carro. Então gente, vocês viram aí, não deu certo, ela ficou com muito medo, fiz ela sentir muito medo, mas agora, mano, é a hora da gente testar mais uma vez, tá ligado? Vamos ver se a gente acha outra mulher e vamos ver se ela vai entrar no Gol ou se a gente vai fazer ela desistir de andar no Camaro. Porque se a mulher for interesseira, a gente faz ela desistir de andar no Camaro, hein, mano? A mulher não aguenta mais, mano, eu acelero, faço o drift até ela sair, tá ligado? Então, interesseira, não senta aqui, beleza? Então, vamos atrás de outra, vamos pegar o Gol e vamos correr atrás de uma, mano. O Camaro é forte, mano, o Camaro ele assusta. Bom, agora a gente tá de Golzinho, mano, e vamos ver se a gente acha agora uma Humilde. Tá meio chovendo, mas ainda tem gente caminhando, né, mano? Cara, acho que vai ser um pouco mais difícil porque o Gol, realmente, nenhuma tá se interessando. Mas, hoje é o dia, hoje é o dia, ó, eu já avistei uma daqui, gente, eu já avistei uma daqui. Olha ali. Nossa Senhora, que morena que eu achei, hein? Nossa. Vamos ver, hein? Que morena, hein? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como que é o seu nome? Eu esqueci. Olha o que, ela, tá chovendo, você não quer, ó, tá chovendo muito. Você não quer entrar aqui no carro, não? Ô, nossa, carro. Acheu o carro Ford? Filé. Filé o carro, né? Nossa, montei, vem aqui, vem aqui, vem cá. Coloca aí o cinto, que é muito bom. É Keila, Jaque, que você falou, Keila? Keila. Keila. Keila, o que que você faz na vida? Nada. Nada? Você não trabalha de nada? Ainda não. Vai devagar, hein? Não, eu vou devagar, relaxa. Tá chovendo, ó, te tirei da chuva, te salvei. Você gostou do carro? Sim. É, eu vou falar que você foi a primeira mulher a entrar no meu carro, tá ligado? A primeira. Sério? Nenhuma quis entrar nesse carro, você foi a mais humilde. Quer que eu leve você pra casa, o que que você quer? Se quiser me deixar em casa. Pode ser. Eu ia tomar um sorvete antes. Um sorvete? Sim. Ixi, então vamos então. É mesmo? Tá chovendo muito, né? Meu Deus. Olha como o cachorro tá forte. Então vamos lá. O que que você tava fazendo aí na praça? Ah, tava vindo pra passar o tempo. Pra passar o tempo? Sim. Nossa, mas você é muito bonita pra... Pra ficar ali sozinha. Sério? Você não tem medo de assustar ninguém não ali? Hã? Não. Você trabalha e fica assustando os outros ali na praça? Às vezes. Então vamos. Vamos pra um lugar. E ó, sério, você foi muito humilde, viu? Valeu mesmo. Vou te levar pra um lugarzinho que você vai adorar. Vou te levar pra um lugarzinho que você vai adorar. Tá gravando. Eu me divirto muito. Meus amigos se divertem. Vocês adoram assistir. Então, mano. Que nem eu falei no começo do vídeo. Deixa muito like se você curtiu mesmo. Porque o primeiro vídeo que eu fiz, vocês adoraram. Deixaram o like. Eu fui e fiz outro. Então, se acontecer a mesma coisa nesse vídeo, a gente vai fazer outro e outro e outro. E por aí vai, mano. Então, gente. Tô gostando bastante de fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Que é o conteúdo mais engraçado, mais paródia, mais comédia. Comenta, comenta muito aí. E, mano, vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. É nóis, valeu. E fui!